Pessoal, enquanto a minha GoPro não é adquirida, enquanto eu não compro a minha GoPro, eu vou fazer uma gambiarra aqui para me utilizar o celular na cabeça, certo pessoal? Eu tenho aqui essa dupla face, uma tesoura, lanterninha de cabeça, eu procurei suporte de cabeça aqui na cidade, para celular, aí eu não consegui achar, entendeu pessoal? Eu peguei uma lanterninha de cabeça, eu paguei nessa lanterninha de cabeça 20 reais, eu arranquei a lanterninha daqui, desencaixei, ela é encaixada aqui, certo? Lanterninha, certo pessoal? Aqui cara, essa lanterninha cara, certo? Lanterninha de cabeça, eu paguei 20 reais, eu consegui um suportezinho aqui pessoal, esse suportezinho aqui ó, eu comprei esse suportezinho, eu paguei 20 reais nesse suportezinho ó, olha aqui que legal, ele é articulável e tal né? Muito simples, eu vou estar colando com dupla face, isso aqui, certo? Fazer a gambira, enquanto não chega a GoPro né, enquanto não tem o grana para comprar a GoPro, então... Então vocês me ajudam aí pessoal, compartilhando o canal tá? Curtindo, porque assim, como eu disse para vocês, o intuito do canal aqui é compartilhar ideias, mostrar as brincadeiras com os cães, inclusive pessoal, eu vou fazer um vídeo, que eu vou estar aí, desverminando os filhotes tá? Eu tenho um negócio para conversar com vocês também, sobre os filhotes que eu comprei né, que vai ser as minhas futuras matriz aqui do canil né, tive problema com as cachorrinhas tá pessoal? As cachorrinhas, uma delas ficou tristinha né, com as fezes mole, aí eu vou estar contando para vocês o que que eu fiz que ocorreu esse problema né? Porque normalmente é vacilo da gente né, cachorro fica doente, normalmente é porque a gente é vacilão tá pessoal? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, pessoal então ó, a ideia é colar isso aqui ó, eu colando isso aqui pessoal, ó para vocês verem a articulação ó, ele vai articular para lá, para cá Vai ser muito bom, eu acho que vai funcionar isso aqui pessoal Então galera, filhote, a gente tem que ter muito cuidado com o filhote, na alimentação, na higiene, no trato, porque é muito fácil pessoal, muito fácil do filhote ficar doente, sentir alguma bactériazinha né? E aí pessoal, eu dei uma relaxada com as cachorrinhas que eu tinha aqui, no sentido da alimentação, o que que eu fiz? Eu dei muita comida né, muita ração, com aquela vontade de querer deixar as bichinhas engordar, e eu fui dando e elas foram comendo Porém eu sei que não é assim né, mas a gente é teimoso, a gente fala uma coisa, ensina uma coisa, que é o correto se fazer E na hora de executar a gente é teimoso, faz as coisas tudo errado, e aí uma das cachorrinhas ficou doente, tive que entrar com um remedinho, um probiótico Aí coloquei elas em isolamento, em quarentena, tô observando as fezes dela, vou colocar foto aí das fezes dela, como é que tá agora Estabilizou, graças a Deus Vai ser as matrizes aí do canil O sangue é bom, o sangue vai bater com o sangue do dude Pra atender a expectativa do pessoal, porque quem quer comprar um cão aqui do canil, o cara quer um cão do nível do dude Certo galera? Sem contar que esse é um sangue que produz fêmeas muito bruta Fêmeas bruta, bruta, bruta mesmo Entendeu galera? Fêmeas cabeçuda A mãe dessas cachorrinhas Tem 61 de crânio 61 de crânio 61, 61 Poucos baixos eu vejo com essa medida de 61 Vou fazer o vídeo de tração com o dude lá no sítio Vou colocar ele pra tracionar lá no sítio É mais tranquilo Tá gravando aí, arranquei Uh, aleluia, aleluia, aleluia Uh, yeah Bom, vamos lá Vou colocar no centro aqui Acho que é aqui Parece que colou Vou dar uma apertada Isso aqui é só uma Uma borrachinha aqui, que eu tô até preocupado com isso, né Aí pessoal Vou colocar o celular agora aqui E vou na frente do espelho pra vocês verem Vamos lá Beleza Está gravando Ok, joia Uh, bicho haiteiro Beleza É uma gambiarra, viu pessoal Ó Ó Gambiarrona Ah, e eu posso ver aqui, ó Olhando pra cima aqui, ó Consigo ver a tela de LED, ó Ó, que legal, cara Olha Pessoal O que vocês achou? Eu tô olhando aqui, ó Ó, eu tô vendo a tela, cara Que legal Pra quem precisa de GoPro Pobre é uma praga, velho Pobre é uma praga Aí, ó Aí, ó Quero ir mais fundo No lugar Ô, André Vem aqui ver isso Vamos ver Vamos ver O que existe pra comprar Aqui em rolinho eu não achei Ó Eu tô Eu tô olhando aqui Pensando que vocês estão olhando aqui Entendeu? Mas vocês não estão olhando aqui De lateral Como que ficou Ô, André Vem aqui Nossa, que fedor Você tá feidando Eu tô gravando Você falou que eu tô feidando Agora o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar E vou ter que cortar Que paiaça mesmo, viu? É isso Nossa Não tem vergonha não De chegar com o que eu tô feidando Você tá mesmo Eu tava fedendo muito aqui O que que você achou? Eu tô te vendo até aqui, ó Uai Eu achei bom Filma de lado aí Vou mostrar pro pessoal Como que fica de lado De lado que jeito? Eu de lado aqui, ó Câmera Seu celular mesmo Pessoal, que legal, ó Eu achei isso aqui muito fraquinho, André Isso aqui, ó Tá vendo? Eu falei pra você que ia ser fraco Essa correinha aqui, ó Muito fraquinha Mas tipo assim, hein Quebra o gás legal, entendeu? Uhum Interessante Aqui tem uma Um elastiquinho, ó Fraquinho, né? É fraco Mas assim, ele tá bem apertadinho, né? Eu acho que Tá apertadinho Eu acho que vou ter que comprar outra lanterna Com esse plástico Outra lanterna Que fedoso Tá apertando Vai, filma Filma normal Filma certo Por favor Filma de assim Por favor, por favor Por favor Ó, a vantagem Eu tô vendo aqui, ó Eu consigo pausar o vídeo Ó, estopar o vídeo Estopei Tá vendo? Legal que eu fiquei com essa visão Entendeu, André? Deixa eu filmar aí Aham Foi acidentalmente, ó Eu olhando aqui, ó Eu tenho a visão aqui, ó Ó, eu achei bem apertado isso aqui, ó Mas Depois com certeza vai reclamar de dor de cabeça Ó, não é uma coisa Entendeu? Não é uma coisa assim Que é banana André Não é uma coisa Não é uma coisa Parou o vídeo, hein? Não Uma coisa de andar Normal e tal De fazer as coisas normal Sem estripulia Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau